Qualidade de vida. O que é qualidade de vida? Espera aí, deixa eu pensar o que é qualidade de vida para mim. Qualidade de vida para mim é você poder desfrutar de... Você poder comer com qualidade, poder ter uma moradia confortável e aconchegante e poder ter tempo para o seu lazer, porque o lazer é muito importante para se ter qualidade de vida. Qualidade de vida para mim é ter oportunidade de ter um bom estudo, ter acesso a um bom plano de saúde. Qualidade de vida para mim, bom, eu sou a pessoa mais sedentária do mundo, então eu não tenho muito o que falar sobre qualidade de vida. Porém, eu acho que seja a prática de esportes e principalmente você focar na cultura. É ter uma boa alimentação. A qualidade de vida é ter tempo para você se divertir. E ter oportunidade de lazer também nos finais de semana, não só ficar destinado a trabalho. Qualidade de vida para mim é estar bem em todos os sentidos. Bem com família, bem com amigos, bem no trabalho, no estudo. E qualidade de vida também é tirar um tempo para descanso, boa alimentação, um exercício físico. Penso que tudo isso juntando dá uma qualidade de vida melhor para cada ser. Qualidade de vida é isso e tudo que envolva a condição de vida do ser humano. A Organização Mundial da Saúde, OMS, define qualidade de vida como a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e de sistema de valores nos quais ele vive, e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. A qualidade de vida é analisada por meio de dois questionários. Eles investigam seis aspectos do homem. Físico, psicológico, nível de independência, relações sociais, meio ambiente e espiritualidade. Nós vamos mostrar para você esses caminhos que levam à qualidade de vida, porque qualidade de vida é essência saúde. Fique atento ao blog ou às redes sociais.